Atenção a todos os cidadãos da comarca de Turama. Meu nome é Maísa, sou juiz eleitoral e tenho um comunicado muito importante. Dia 6 de maio de 2020, quarta-feira, é a data do fechamento do cadastro eleitoral. Ou seja, é o prazo final para quem precisa fazer o título de eleitor, transferir seu domicílio eleitoral, revisar seus dados e solicitar a segunda via do título. Não haverá atendimento presencial no cartório eleitoral. O atendimento é feito através do site do TREMG, onde será preenchido um formulário com os dados necessários para regularização. Então lembrem-se, o prazo final para regularização é o dia 6 de maio, quarta-feira, data do fechamento do cadastro eleitoral. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato pelo e-mail do cartório eleitoral de Turama, que é o seguinte, zona 142 arroba tre-mg.jus.br.